É louca, a menina se assustou Oi? As aparinhas não podem trovar a moto, né? É nada É isso mesmo, estamos saindo aqui, ó, do Sambinha Fizemos uma média aqui no Sambinha, ó, estava gostosinho Ainda não começou o baile, mas nós estamos encostando ali na fonte, mano, na tapaca A bacaria é gostosinha Fazer uma média lá, né? É a cota Ó os parceiros aí, ó F800, essa vocês gostam, hein? Obrigado Falta de uma tem duas, ó Ô, você vai abastecer? Abastecer... Não, vamos no BR pra mim colocar pódium Eu só coloco no lado do cartório Ah, não, eu já coloquei, não vai caber Como assim? Já coloquei combustível, vamos lá, vamos lá Os caras são doidos O Dio da oficina É uma linda de ti É muita coadinha Eu não sei o que, ó Eu não sei o que, ó Eu não sei o que, ó Vamos lá. Olha a palhaçada aí ó, foi manobrar o carro e derrubou a moto aí. E aí, parço? Não, eu não vi mano, foi mal, sério. Você fumou um, parceria? Não vem nada, eu tô suave. Tá suavona? Estou, senhora. Não, senhora, eu falei um vício. O que aconteceu aí? Zulou, parceria? Nós já conhecemos tudo o tanto. Não, foi mal. Graças a Deus que não, hein, mano. Nossa senhora. Falei que não. Nossa. Não deu mal, assim, eu falei, eu não vi que ela... É que ela foi cumprimentar você. E olha que a moto é grande, hein. Perdeu o noção. Olha, só pegou aqui, ó. E aí pegou aqui na lateral, ó. Só cumprimentava. Deixa eu ver. Aonde? É que ela foi cumprimentar o... Esqueceu, olhou pra você e esqueceu a moto. Nossa, até eles deram o celular, não cai em conta, não vai ter o celular também, aí, ó. Aí, ó, tá suavecido, mano. Não, você está... Não, você está... Não, não toca ali, já. Ah, pegou aqui. É aqui na rua, não sei. Não, você está falando, mano. Olha a moto, olha a moto. Está errado no bicho, mano. Se você é uma criança, não dá uma trocelha. Tomou um... Tomou um grito. Eu vou, eu vou. Não, eu não vi nada, cara. Ainda bem que foi de nós a capacidade de coração. Meu capacete é meu. Eu comprei o capacete e vou te mostrar no fazimento. Deixa eu te mostrar aqui que nós não vamos não precisar de ficar no mínimo, não, certo? Eu vou te mostrar ali agora. Eu vou te mostrar ali agora. Eu vou te mostrar ali agora. E aqui pai, olha o punho aqui Pegou É isso aí mano Vamos lá, encher o pneu Terminado de encher o pneu